Bom dia meu povo, a Coloplast irá fazer uma baita parceria com as Casas André Luiz nesse fim de ano. De 17 a 20 de dezembro a Coloplast fará uma campanha de doação solidária em pedidos de produtos específicos com valor acima de R$ 199,90. 5% desse valor será doado pela Coloplast para a instituição. Arrasta aí para cima e confira o link dos produtos participantes. A Casas André Luiz é uma ONG de São Paulo que faz atendimento especializado e gratuito às pessoas com deficiência. Atualmente são atendidos cerca de 1.700 pacientes. Já são mais de 195 mil atendimentos médicos e terapêuticos em todas as especialidades. Agora no dia 20 de dezembro também acontece a Maratona Fest Casas André Luiz, um evento online que promete grandes nomes, muito conteúdo, música e solidariedade. Vai proporcionar uma variedade incrível de conteúdos e musicalidade. Além da chance de conhecer ainda mais o valoroso trabalho realizado por essa instituição há mais de 70 anos em prol da pessoa com deficiência. Participe, faça uma doação e torne melhor a vida de quem mais precisa. Acesse Coloplast e ative continência e saiba mais. 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 Acesse Coloplast e ative continência e saiba mais.